Galera, o lançamento de Resident Evil 4 Remake está cada vez mais próximo e nós fãs da franquia estamos aí ansiosos de poder conferir essa reimaginação desta aventura do nosso querido Leon e recentemente, pessoal, começou-se aí um rebuliço na internet com relação a um possível adiamento de Resident Evil 4 Remake por conta de algumas alterações no perfil do jogo aí em plataformas muito conhecidas por nós jogadores e é claro que nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo pra vocês que está acontecendo, de onde que está vindo essa informação, separei notícias pra gente poder ler junto aqui também e é claro eu vou emitir a minha opinião a respeito disso daqui então se você já está curioso em poder saber o que está acontecendo, aproveita, já deixa aquele likezão aí se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem o nosso site que é o meialua.net pra vocês ficarem por dentro aí das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere se puder se tornar um membro aqui do canal poder ter acesso aí a recompensas exclusivas como participar do nosso grupo lá do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza todo santo dia com a galera que já faz parte do grupo, poder ter acesso também a sorteios que nós estamos fazendo esse ano de 2023 e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos claro, se você puder, caso não possa, só deixa aquele likezão aí, confere esse vídeo até o final e deixe aí o seu comentário acerca desse tema do vídeo de hoje aqui que já ajuda demais beleza meus amigos, então sem mais delongas, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela pessoal pra poder começar aqui primeiramente com uma de duas notícias que eu tenho que trazer pra vocês a primeira abordando essa questão desse possível adiamento e o que que causou isso daí, né esse rebuliço que o pessoal tá comentando recentemente na comunidade Resident Evil eu vou ler aqui e a gente vai comentar um pouquinho acerca disso e depois eu trago uma segunda notícia pra vocês que eu acho que vai tranquilizar o coração da galera que tá apreensiva com isso, vamos lá o próximo remake de Resident Evil 4 mudou suas informações de data de lançamento na Steam o que deixou alguns fãs preocupados com o fato de que o próximo jogo de terror de sobrevivência poderia ter a sua data de lançamento adiada a Capcom anunciou oficialmente o remake de Resident Evil 4 no ano passado e não perdeu tempo em confirmar a sua data de lançamento para 24 de março de 2023 no entanto, houve algumas mudanças nos planos de lançamento do remake de Resident Evil 4 desde o anúncio inicial quando a Capcom informou pela primeira vez o remake de Resident Evil 4, anunciou, no caso, né o jogo seria o exclusivo da próxima geração o que significa que os fãs só poderiam comprá-los no PC, no Playstation 5 e no Xbox Series X nos meses desde o anúncio do remake, que se seguiram aí, né, depois desse primeiro anúncio a Capcom adicionou o Playstation 4 à lista de plataformas que suportam o jogo há rumores de que uma versão para o Xbox One do remake de Resident Evil 4 também poderia acontecer mas nada oficial foi anunciado até o momento da publicação deste artigo portanto, é bom aguardar pela confirmação da Capcom e aí continuamos nova data de lançamento para o remake de Resident Evil 4? nada oficial foi anunciado em relação a um possível atraso da data de lançamento do remake de Resident Evil 4 mas isso não impediu os fãs de se preocuparem a página do Steam para o remake de Resident Evil 4 mudou a data de lançamento do jogo de 24 de março de 2023 para um vago em breve e isso realmente aconteceu, viu pessoal eu não lembro se estava com a data certinha antes mas depois de ler essa notícia aqui eu fui conferir na minha própria Steam e realmente, está lá o em breve de todo tamanho compreensivelmente, isso levou alguns fãs a concluir que a Capcom pode estar planejando adiar a data de lançamento do remake de Resident Evil 4 no entanto, os fãs não devem ficar preocupados ainda a Valve mudou recentemente a forma como a loja Steam lida com as datas de lançamento dando aos editores a opção de simplesmente listar as datas como em breve em vez de fornecer informações específicas isso resultou em uma variedade de jogos com suas datas de lançamento alteradas para em breve no Steam inclusive o RPG de ficção científica de mundo aberto da Bethesda Starfield mas isso não significa que os fãs precisam se preocupar com atrasos e aqui eles finalizam dizendo que o jogo continua com a data de lançamento marcada para 24 de março deste ano para todas as plataformas listadas ali e aí cara, comentando um pouquinho acerca disso aqui pessoal é o seguinte eles realmente confirmaram essa data no ano passado até agora não passaram mais nenhum tipo de informação que poderia dar a entender que eles iriam adiar o jogo de alguma forma e tal e eu particularmente, na minha humilde opinião não acho que isso vai acontecer por tudo que a gente tem visto em trailers e tudo mais até mesmo em entrevistas com produtores do Resident Evil 4 Remake o jogo já está em um estado bastante avançado a gente viu alguns bons trechos já em trailers não só em um trailer mas um segundo trailer também alguns outros trechos aí que circularam pela internet afora então eu acredito que essa data de lançamento não vai mudar eu acho que eles vão manter da forma como está mesmo aí até porque esse aqui até onde eu me lembro vocês podem até me corrigir aí é o último jogo que eles vão lançar neste ano fiscal encerrando ele vai começar um outro aí e eu acredito que o primeiro jogo que está listado para esse próximo ano fiscal já é o Street Fighter 6 que vai chegar em 2 de junho para a gente então o Resident Evil 4 vai marcar o fim desse ano fiscal de agora mas eu tenho mais uma notícia para poder trazer aqui para vocês que aí é o que eu falei lá no início vai aí tranquilizar os corações dos fãs que podem estar de alguma forma apreensivos com relação a um possível adiamento vamos lá, deixa eu trocar minha tela mais uma vez agora eu estou aqui no site meu Playstation, meus amigos que é um site muito da hora eu acho que todo mundo que está aqui no canal muita gente que confere os nossos vídeos deve conhecer eu peguei essa notícia aqui galera de um tempinho bom atrás mais próximo ali do final do ano início de janeiro e tal onde nós tivemos sim e eu vi essa declaração acontecendo justamente no Gematsu que eles citam ali onde o Yoshiaki Hirabayashi comentou sobre o estado que está o Resident Evil 4 bora conferir questionado pela Famitsu sobre as expectativas para 2023 Hirabayashi afirmou que a equipe está dando o máximo para deixar o jogo nos trinques além disso prometeu que as informações sobre o remake serão divulgadas em breve mais informações né estamos trabalhando duro para trazer mais informações sobre Resident Evil 4 agendado para o dia 24 de março o jogo também está na reta final de produção e o time está unido para torná-lo um produto altamente polido por favor espere mais um pouco então assim eu acho que esse trecho aqui já diz tudo foi uma declaração que o próprio Hirabayashi produtor do jogo o cara que está encabeçando esse projeto aí também com outras pessoas disse que o jogo já está na sua reta final que eles estão aí naquela fase de polimento poder deixar o jogo mega ajustado para ele poder chegar para a gente com o mínimo de problemas possível então eu acho pessoal que isso daqui é mais do que suficiente para a gente poder tirar essa apreensão dos nossos corações aí imaginando que Resident Evil 4 remake que possa ser adiado coisa que pra mim cara eu acredito que não vai acontecer de fato são só burburinhos aí mesmo que foram levantados por conta dessa mudança em algumas plataformas como a Steam a própria Epic e tudo mais que eles mencionaram ali isso não quer dizer nada eles trocarem a data para um em breve e o em breve também como essas próprias palavras já dizem né apontam para um lançamento muito próximo então eu acho que a galera não precisa ficar apreensiva com relação a isso eu vou ficar muito surpreso se chegar algum momento ali em fevereiro até mesmo nesse finalzinho de janeiro a Capcom vir e falar com a gente ó a gente vai adiar mais um pouquinho Resident Evil 4 remake porque pelo próprio Hirabayashi aqui pelo que ele está comentando com a gente o jogo já está muito bem acabado ele só está passando por uma fase de polimento mesmo então meus amigos é isso vamos aguardar aí pacientemente por mais informações de Resident Evil 4 remake torcemos aí para que venha uma beta do jogo eu acredito que isso vai acontecer em algum momento tomara que seja bem breve para a gente poder já conferir como é que está esse jogo e agora eu quero saber a expectativa de vocês e o que vocês acham disso que foi dito aqui com relação a Steam a mudança da data e tudo mais e se para vocês assim como eu não existe a possibilidade deles adiarem esse negócio agora visto que o próprio Hirabayashi falou que o jogo já está na sua reta final de desenvolvimento eu vou adorar ver os comentários de todos aí meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijo para todos vocês aí até mais e vemos meus amigos Tchau 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 Tchau